A lenda era, pelo amor, né, João? Nunca. 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 As tribos cresceram em força e número. As suas raízes foram profundas. E eles sentaram a lenda da Terra pôndo pela terra. Mas as suas raízes foram afastados, por que uma grande estoura arrastou no oeste. Um por um, as tribos, escatridas, haviam visto... ... com alguma outra tecnologia. E o poder foi dado para ele, ... com alguém que estivesse lá para pegar a paz da Terra. O sangue de seus irmãos seriam afastados. Dois pra isso. Que artilheiro saints da POGA 30ª. Cê viu? Acertou a água duas vezes. Aham. Inclusive você que gosta do povoado Celta, Helren, recomenda uma série chamada Britânia. Eu já assisti, cara. Assisti uma parte, na verdade. Não é a melhor coisa do mundo, mas tem Celtas. Tem Celtas, sim. Eu acho da hora. Ei, Legião, beleza? Você sabia, né, que esses capacetes que eles usam e os Vikings usam, na verdade, eles não eram muito comuns, né, cara? Sim, sim. Esses capacetes que todo mundo retrata como se toda unidade, assim, tivesse, né, todo guerreirinho tivesse. Na verdade, eram só os nobres que tinham, né? Você que começa. Eu que começo. Então, vamos começar aqui olhando o mapa, né? Só pra te dar um geral ali de cima, além do tesouro e da renda, que é os dois primeiros números que você vê ali em cima, você tem um negócio de comida ali também, você tem que ficar atento nisso. Tá, eu sou tipo o Issaac, aham. É, todo mundo tem, eu sei. Todo mundo é Escaven. Todo mundo é Escaven. Aí, se você ir na diplomacia, você até consegue ativar um filtro lá em cima que você consegue ver uma parada chamada fertilidade, que é o que determina o quanto você ganha de construções de fazenda, de pecuária e tal, e cada uma dessas construções de comida, ela dá um bônus diferente de acordo com a fertilidade. Tá, cadê a diplomacia que eu tô... Você clicou na tecnologia? Aham. Lá embaixo, embaixo. Ah, sim, massa. É lá em cima, nos botões aí que vai ter ali de filtro, lá no topo. Sim, tô vendo. Vai ter um símbolo de pãozinho, você clicar nele pra ver fertilidade. Aqui tem uma porrada de coisa. Coisa, força militar, agente, ressource, siege, settlement filter, fertility. Aham. Comida. Isso aí. Beba água. E aí, caiu sim. Sem ser. É aquele mesmo que você marcou. Aí você coloca o mal em cima do... Depois de ativar aquele filtro. Aham. Aí você consegue ver o nível de fertilidade da região. Sim, da hora. Legal, legal. E esse, a fertilidade aumenta se você tiver construções de irrigação. Que é pra outra coisa importante, que se você clicar no seu povoado aí... Clica aí pra eu te mostrar outra coisa. Deixa eu clicar no meu povoado. Meu povoado provavelmente é aqui, que clique de faction. Aí você vai reclamar aí. Aí você vai ter um iconezinho ali em cima dele, que chama sanitation e squad. E aí você vai ver o valor. Bem abaixo do nome ali embaixo, quando você clica nele. Cliquei... Tê, 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 tê. Tô procurando. Divórcio, adapt... Não, não é aqui. Mostra aí no teu... Ah, é que você não pode me mostrar, né? É na diplomacia ou é onde eu tô aqui? Daí você tá na árvore genealógica. Pelo menos eu vou colocar na sua tela. Não sei se você já sabe. Sumário. Records, stats. Tá, é que eu cliquei aqui. Você falou pra ir na facção. Não, aqui no seu povoado que você começa ali, Blana. Pode dar... Ah, o clique na cidade. Isso, clica na cidade. Ah, que da hora. Ele é bem parecido com o... Com o Warhammer 2. Isso. O Warhammer no carro. Tá vendo aquele negocinho ali que tá vermelhinho? Tipo uma fonte em cima das restrições? Isso aí é um negócio de saneamento e inflação, basicamente. Acho que espalha a inflação, se não me engano. E aí, se o seu saneamento estiver negativo, tem chance por turno de você ganhar uma bela doença ali no povoado que se espalha pros povoados e os vizinhos. É algo que eu não gostaria de ganhar. É. Mas se espalhar pro povoado do vizinho parece ser interessante. É, mas se ficar no seu... É. Tá, entendi. Vamos tentar fuçar aqui. Primeira coisa que eu tô fazendo no joguinho é fuçar, né? Isso aí. Aqui a gente pode construir algumas coisas, isso vai dar dinheiro, mas vai afetar, desolation, abandonar o assentamento. Não parece ser muito interessante, nem inteligente. É, isso aí você pode fazer quando você vai... Ah, quero jogar com essa facção aqui, mas quero começar em outro lugar. Então você se transforma em horda, porque qualquer facção você quer fazer isso aqui. Aí você só sai andando e sai pelando tudo. Sim, sim. E essas daqui são as construções normais. Aqui você faz pra construir soldados. Aqui tá me falando que eu já tô com o máximo de armadas ativas. De tropas, no caso, né? Uhum. Uhum. Legal, cara. Celtic Live e Celtic Band. Tá. Uhum. O personagem em si, ele também tem os detal... Ah, tem os detalhes dele com os skills. Isso é interessante também, né? Infelizmente, eles não são iguais no armor no quesito de combate, né? Você vai conseguir ver ele naquele grupo igual nos históricos, normal. Uhum. Na verdade, é o grupo de cavaleiros, né? Com ele, no caso. Mas ele vai estar lá de aparência única. Tecnologia. Tecnologia militar e cívica. Interessante isso. Clay Pit. Gold Pens. Vicker Maker. Gold Pens. Cato Pounds. Aqui eu não consigo selecionar a tecnologia por quê? Ela pode estar bloqueada por algum requisito. Ah, não. Você tem que... Ué? O jogo? Eu cliquei aqui e ele deu uma... Não entendi. Não tô conseguindo clicar nela. Uhum. Pra construção, eu tô achando meio estranho aqui. Porque aqui eu tenho que selecionar. Isso aqui, na verdade, são... Eu tenho um slot de farmstead. Mas aqui não são as evoluções dele. Deixa eu abrir aqui. Não sei o que... Por algum motivo de gente tá aparecendo na sua live pra mim. Às vezes ele tava. Ah, então. Vou abrir esse parado aqui mesmo. Então ela achia bonita. Fields. Tá, então. É que esse farmstead, ele é o nível 1 da sua fazenda. Aí você consegue melhorar ele pra ou pecuária, ou pra plantação de comida, ou pra ovelha, ou pra outro tipo de animal. Às vezes tem outro. E aí cada um desses dá uma quantidade específica de dinheiro inicial só de você construir e um bônus de acordo com o nível de fertilidade. E comida é a mesma coisa. Uma comida inicial e um bônus de acordo com a fertilidade. Então você tem que ver qual compensa mais fazer pra você de acordo com a fertilidade que você tá na região. Eu tô confiando aqui nos... Depois a gente vai ter Celtic Brigands ali. E Celtic Bowls. Mas eu vou... Na verdade na guarnição. Mas eu vou confiar nesses fields. Vou tentar construir esses fields. Aqui a gente não pode fazer o 3. Como é que eu construo o cropa? Recrutar unidades. Beleza? Cê deve ter ido no exército já com alguma coisa. Eu vou construir algumas porque eu pretendo... Cê viu que cê começa com uma frota ali também, né? Que já dá pra se atacar os animais. Sim, sim. Tô vendo aqui. Ah, essa daqui é outra. O resto daqui é boa. Cavalier Rider. E eu não sei se você tem visão, mas eu tô lá na East Anglia. Eu tenho uma frota lá também. Que eu começo lá. Eu tô vendo... Aham, eu tô vendo você aqui com sacções aqui. Vamos... Como é que eu faço pra ter... Ah, a gente já é aliado, né? Já, já. É a mesma coisa. Eu não gosto disso, na verdade. Sabia? Antes de já ser aliado direto. Quer ser inimigo? Eu acho que queria salvo. Não. Eu digo que porque... Que o próprio jogo... Calma, cara. Calma, cara. Seria legal se você desse pra construir, né? Então. E trair, dependendo. Eu vou tentar tacar já direto essa Seggotum aqui. Não sei se eu vou conseguir. Você consegue ver uma organização do povoado. Clicando nele. Clicando naquela bandeirinha preta do lado direito do nome. Então, tipo, só tem quatro e dois barcos aí defendendo. Do outro lado. Você clicou... Isso. Declarar guerra. Cara, nós... Não tem essa, né? Esse daqui é a live da guerra. É Total War. Eu vou pra batalha. Ih, por que tem navio aqui? Calma. É porque ele é um povoado costeiro. Todo povoado costeiro sempre vai ter uma pequena guarnição de barcos. O seu lá também tem, porque você é um povoado costeiro. Tá, vamos... Eu acho que dá pra você trazer outro exército também, se você quiser, velho. Ao invés de recrutar. Esse recruta aí. Hum. Vamos manter aqui. Será que eu consigo alcançar com eles? Acho que sim, tá do lado. Precisa cancelar o recrutamento aí. É, tem uma conquista nesse Atila, olha. Que você tem que ganhar uma campanha. Declarando ganhar todas as facções que você conseguir... Que você encontrar no mapa assim que você vê elas. Você tem que ganhar a campanha. Eu vou em batalha automática aqui, tá? A barrinha tá lá na PQ. Você vê primeiro? Não, é muito pouco pra... Eu quero ter emoção na primeira guerra. Ah, mas vai ter emoção. Você tá subestimando os romanos? Calma, velho. Não, mas eu quero ter mais emoção. Ah, então tudo bem. Aqui tá... Tá tipo matando o Skaven aqui. Matando o Skaven é boa, né? Ô, agora tem um tipo de ataque. Agressivo, balanceado ou protetivo. Não, esse aqui é o Atila, Legião. É de 2015. Cara, que legal esse estilo de combate que você coloca na pré-fase de batalha, velho. No automático. É, influencia no automático isso aí. O que você perde. Tá, eles tem arqueiro? Tem. Eu vou colocar balanceado, então. Que é a minha benção, Vinícius. Claro que eu quero essa benção, cara. A benção é sempre boa. O que aconteceu aqui? Tá travado o jogo? O jogo. Ah, não. Foi. Beleza, ganhamos. Raise, liberate, lote, and occupy, occupy, ou saquear. Obviamente que eu vou lutear e ocupar. Esse liberdade aqui, você pega o acampamento pra você? Você libera uma facção. É, não, não. Vamos ocupar, né? A gente não quer, né? Não queremos libertar facções, não. Os celtas serão gigantescamente gigantes. Vamos colocar só aqui essas tropas aqui junto com ele. Vou colocar isso tudo pra cá. Vou colocar essas arqueiras. Vou deixar essa tropa aqui menorzinha com as tropinhas mais... Por enquanto. Em caso de emergência também de montar exército, você consegue recrutar mercenários aqui embaixo. Cara, eu fiz o contrário, velho. Mas, puta, eu sou um asno. Nossa, cara, eu fiz muita cagada. Tá. Vou colocar isso aqui nas terras só pra eles recuperarem. Aqui eles recuperam tropa também, né? E... Acho que dá pra recrutar aqui ainda, não dá não? Os mercenários, quando você chamar eles em caso de emergência, às vezes pode ser a mesma unidade que você já tem ali. Por exemplo, aquele celtic band. Pode aparecer um mercenário deles. Só que por ser mercenário, a manutenção deles às vezes é o dobro, o triplo, dependendo. Sim. Tá, é a mesma coisa aqui do... Eu tô testando o jogo, é a mesma coisa do Warhammer, né? Agora a tecnologia apareceu? Tecnologia. Não apareceu a tecnologia, velho. Você tem que fazer alguma coisa antes, ok? Porque eu imagino que vai ser liberado duas a fazer. Ó, tá vendo aqui, ó. Ele tá com... Você não está procurando tecnologia, mas eu quero... Ah, pronto. Foi, 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 foi. Ah, foi? É, você tem que clicar nas que tem... Tá apagadinho. Uhum. Beleza. Acho que é isso daqui, meu primeiro turno, End Turner. Você tem certeza que você quer terminar seu turno? Ah, tem que fazer uma coisa antes disso. Clica ali naquela bolinha ali embaixo, na sua facção. Tá. Porque eu vou parar da árvore tecnológica, da sua árvore genealógica agora. Aham. Aí você vai ter a sua família, né? Sim. Seu líder de facção, às vezes você tem herdeiro, às vezes não. E no caso da pessoa, você tem um herdeiro, só que ele não tem esposa, por exemplo. Aí, se você olhar ali na... Do lado da fotinha dele ali embaixo, você vai ter alguns números. O primeiro simboliza a idade dele. O segundo é a influência. E se não for membro da família, ou... O líder da facção, às vezes tem influência ali também. Ou lealdade, que vai de 0 a 10. Se você chegar em 0, ele se rebela. Então, como seu carinho não tem influência alta, ele não consegue fazer nenhuma daquelas intrigas que tá ali apagadinha na direita. Envolve tentar assassinar alguém, algum membro aí, seja da família ou do seu conselho, buscar alguma esposa, tentar pegar a lealdade de alguém, coisa assim. E aí, nessa parte mais à direita, que tem um monte de cargo aí, você tá vendo? É onde você coloca os carinha que tem influência pra ganhar mais ainda, conforme eles vão subindo ali o nível deles. Então, começa com companion, ele ganha alguma coisa pra ser companion. O que eu recomendo você fazer, como você já tem um exército no rei, pro seu herdeiro já começar a ganhar influência, pra caso o seu rei morra, você vai ali na segunda abinha, que é governadores, ali em cima do topo direito. Isso. Aí você vai clicar no seu herdeiro, e você pode escolher uma dessas duas províncias pra colocar ele de governador. Aí ele vai dar aqueles decretos igual o Norheimer, sabe? Sim. Aí ele não precisa ter a província inteira, igual o Norheimer. Aqui você tem uma cidade, põe uma... Cara, eu coloquei o maluco errado, mano. Eu sou um asno. Não, você colocou o seu herdeiro? Ah, ele só colocou o capacetinho, tá certo? Tá. E quem que é esse cara? E aí quando você coloca um governador numa província, ele aparece lá na guarnição como se ele fosse o general da batalha. Ah, entendi. Tá, esses companions aqui, eu posso colocar o meu herdeiro como companion também? Não, né? Às vezes dá, depende da influência dele. Eu queria tentar colocar um cara que como... Ele precisa ter 18 anos, o caçador, ele tem 23. Eu quero colocar ele como companion. Por que você não vai? Precisa de... Influence Points. O cara daqui é um Fearless Warrior. Offices... Tá, não consegui colocar nenhum companion aqui, pelo jeito. Tudo novinho? Oi? Não, ele tem... Ele tem idade, mas eu não tô conseguindo colocar ele como Elder, Jude, nem... Nem nada. Ele sempre começa no companion ali. Tem que colocar ali, e depois ele vai subindo pros outros. Então, mas eu tô tentando colocar esse... Esse senhor aqui, ali. E tem que ver se eu tenho 20 de influência, porque eu gasto 20 de influência também. No primeiro, pelo menos no meu, né? Onde que eu vejo uma influência? É esse segundo número embaixo da idade. Ah, ele tem 20 de influência. Coloca ali no... No companion, deixa eu ver o negócio. 18 de influência... Rank 1. Nem os dali de cima dá pra colocar o... Sem ser os candidatos ali? Tá, os outros nobles aqui. Deixa eu tentar colocar. Ah, esse daqui... É, esses daqui dão. Ah, eu vou ter que casar ele com a minha filha, se eu quiser colocar ele. Porque ele vai virar nobre. Eu só posso colocar nobres aqui, como os companions. Pelo jeito é isso, ó. Tá vendo? Você me deve colocar candidatos também. Mas eu não lembro. Vamos colocar esse outro nobre aqui. Promovi ele ao... Inclusive, Elren, já queria te apresentar aqui. A minha queridíssima filha da minha família nobre, tá? Você tá querendo... Cara, eu já caí em muitos golpes desse no CK3, cara. Nem venha. Calma, ela tem dois anos só. Tem tempo pra você pensar ainda. Não, você vai acabar roubando tudo o meu império pra você. Você acha que eu sou desses? Você herda império aqui? Tem como herdar a parada? E aí, Deboer, beleza? Não, não. Tem não. Cara, você tá vendendo tua filha pra mim? Por quanto você tá vendendo essa filha aí? Não, eu tô vendendo. Eu tô falando que tem um papel aqui. Dois anos. Tá crescendo ainda. E aí, Tordes? Tranquilo? Deixa eu só ver aqui. Esse personagem não tem uma skill designada. Ah, é o decreto. Você pode escolher o decreto lá em Heblana. Power Manger. Personal Influence mais um por Influence Earning Situation. Cara, eu quero um lobo, obviamente. Não vou nem pensar, né? Qual que é a pior... Eu quero um lobo. Essa força não tem nenhuma tradição. Pô, o jogo. Muitas coisas pra você me apresentar assim de primeira. Moral mais três, enquanto luta na floresta, mais 5% de chance de emboscada. Integrity mais dois. Quem que é integridade? Eu quero emboscada. Qual que é a pira? Integridade é essa... Quando você clica no exército seu, tem ali uma bandeirinha com uma máscara de felicidade. No canto esquerdo embaixo. É bom ter integridade? Sim. Se ficar muito baixo, esse exército vai começar a tomar atenção e vai começar a debandar. Tá, já entendi que é bom ter integridade. É. Aí se você quiser aumentar a integridade na base da força, tem uma opção aí, clicando no painel de exército, que tem tipo uma bandeirinha ali. Acho que é o segundo botão. Tem o botão de leva do senhor e o botão de leva do exército. E aí você pode, tipo, descer a porrada em todo mundo pra subir a integridade na base da força. Aí você perde um pouco de exército, mas sobe a integridade. Entendi. Só tô ajustando o édito aqui pra gente colocar na região. Eu já vou passar. Primeiro contato, fica à vontade. Oi? Primeiro contato com o jogo, fica à vontade. Porque eu sei que é muita coisa pra pegar de uma vez. Pois é, ele é muito diferente do que... Ele é parecido, mas é diferente, né? Senão não era outro jogo, né? Sou best da nova DLC do Roy Quacro, não sei, Tortos, Zangijão, sua vez, cara, amigo Zangijão. Ô, pessoal que tá aí na live, ó, a gente tá fazendo uma multitwitch aí com o Zang. Quem puder aparecer lá, dar uma força lá pra ele também, ele tá lá, eu tô aqui. Beleza? É, você foi no automático? Foi. Ou foi aquecendo os caras por baixo aqui pra te ajudar? Boa. Eu não lembro se nesse aqui tem como passar por voado, mas aí depois eu passo aqui pra o Zang. Sim? Aqui, 7 mil pra converter. Pronto para a batalha. Então, isso aqui, aqui. Integridade, moral, com esse daqui. E esse daqui. Esse jogo tá dando uma travadinha meio chata só. Mas eu também nem ajustei os gráficos, você ajustou alguma coisa? Ah, faz um tempinho já. Mas eu ainda preciso ajustar agora, não dá? Não vou mexer muito nisso agora, não. As pessoas da minha cidade não estão gostando muito de mim, não sei porquê. Pô, aqui curte bastante. Às vezes pode ser por religião, mas eu acho que a religião de um sul tá de boa, porque a sua província envolve os outros celtos ali de cima. Então a religião tá 100%. Tô com pouco publicior. Taxas altas, imigrantes, level e political situation. Ah, vou ter uma rebelião em 33 turnos, tá bom. Deixa eu ver como é que tá a minha fertilidade aqui. Fertilidade. Cara, fertilidade parece ser uma coisa muito importante nesse jogo. É, porque te dá muito alimento e muito dinheiro, depende do que você consiga no lugar. Tipo, o gado aqui, o meu ele dá 180 de dinheiro de cara, né? E eu ganhei 54 por fertilidade. O máximo de fertilidade é 6. Então eu ganhei 6 vezes 54, o seu títio leva o máximo. Sim. Fertilidade. O que eu posso fazer aqui? Eu não consigo ver o mapa enquanto você tá... Acho que não. Ah, não, consigo, sim, consigo. Esse daqui, esse aqui é interessante. Eu não lembro onde é que vejo o bônus da fertilidade. É, se vai a diplomacia. Ah, o bônus da fertilidade é quanto você ganha? É. Você coloca o mal acima da construção de fazenda lá, farmstead ou... As melhoradas dela. Aí tem ali o additional wealth. Aham, aham. Sim, sim. Aqui eu vou pegar um desse carinha aqui. Fute com nós! É uma boa vida! Sim, tem dois turnos. Pega a Pykeman. Você está pronto para fazer seu trabalho para a tribo? E aqui eu vou construir um negócio para liberar a cavalaria. Meu filhinho querido do meu coração. Vai para a Frisia. Você é governador. Você é para cá. Você é aqui. Você é aqui. E você é aqui. Show. Diplomacia. Deixa eu ver quem gosta de mim aqui. Os ângulos me adoram. Tem pacto na agressão com eles. Aham. Cara, esse jogo parece ser muito bom também. Eu fico de cara com esses jogos do Total War, velho. É bem divertido, velho. Você tem que eu ficar muito em parada aqui se eu... Não, mas eu vou esperar esses dois turnos para recrutar mesmo. Se eu não consigo bater nos francos. O Ifrit falou bárbaros e celtas. O Ifrit, eles é saxões e celtas, né? Isso. Os bárbaros são todo o povo do norte ali da França, mais ou menos, que os romanos intitulavam de bárbaros. Os pagãos. Tá, eu tenho... Tem como fazer também nesse jogo aqui você consolidar aquelas facções ali de cima. Ó, você viu os longboards ali em cima? Longboards. Não, longboards. Longboards, na verdade. Oi, Ifrit. Existe uma facção aqui que começa com uns skates, tá ligado? Ah, o cara é uma das piadas de novo, velho. Sim. Eles são os longboards, cara. Muito bom. Oi, eu não sei porquê, mas eu tô com um monte de... Eu tô em garra com um monte de gente aqui, tá? Ataca a Roma. A gente já tá atacando Roma, Arthur. A Roma tá bem longe ainda. Powerful, 77. Depois de um grande acordo político. Backscratching. Tá, se eu... O carinha que eu coloquei aqui, ele é um crono... No office. Ele virou meu companion, né? No caso. As pessoas não gostam de mim. Aqui eu tô perdendo 18 por causa de instabilidade. Taxas, devastação, diferença religiosa, imigrantes. É tudo. Eu deveria ter destruído essa cidade aqui, pelo jeito. Você precisa de povoado, pô. Cara, não precisa de povoado se você pode simplesmente devastar tudo e todos. Aí você não tem dinheiro pra manter o que você tem pra devastar. Pô, essa cidade de Ebograkon aqui parece ser gigantescamente gigante. Olha o tamanho da muralha dela. É, ele é o povoado grande da província. É aquele mesmo negócio do Ranra. O povoado grande sempre vai ter muralha. E os pequenos pode ser que tenha, mas tem que estar level alto. Eu vou tentar saquear aqui as testes. Pra saquear é só colocar do ladinho no território, a mesma coisa. Tem uma decisão aqui de saquear. Tem que ter o movimento aí, ver quanto que gasta. Force details, general details. Instance notice. March, ambush. Instance rating. Fortify. Tá, rating. 50%. O acampamento aqui, ele é muito bom em casa. Ah, tem certeza que esse cara vai me atacar mesmo que eu esteja acampado. Porque você consegue, tipo, lutar de uma maneira defensiva. Você vai estar literalmente no acampamento. Vai ter normalmente quatro entradas pequenas de gargalo. E você consegue colocar aqueles spikes, ferro no chão dos caras andarem mais lento. É bem legal. Nossa, aqui tem a questão de você converter o povoado. Precisa converter essas construções. Sim, eu também tenho que fazer isso. Tem facções que conseguem assimilar a cultura. Tipo, os Ostrogodos. Não sei se você sabe um pouco desse povo aí, os Ostrogodos. Sei, sei. Porque eles tinham mais familiaridade com a cultura romana, né? Então, aqui no jogo, eles não precisam converter para ter acesso a tudo que eles precisam construir. Deixa eu ver aqui. Só que eu quero colocar esses malucos... É, realmente você não consegue colocar esses candidatos aqui como companion. É, eu ia tentar, mas tinha tanto nobre aqui que nem sobrou espaço. Tá. Aqui eu só vou faidar ali por enquanto. Para tentar ganhar uma grana. Se bem que de tesouro eu estou bem até. Eu vou contratar mais gente aqui. Celtic Living. Não é bom você passar o... Estoubrando aquele exército pequeno ali para o outro ficar full stack? E ele depois recrutar mais? Esses o quê? Esse seu segundo exército aí tem... 5 malandrinhas aí. Não é bom você jogar no do rei ali para ele ficar com full stack? E sair atacando tudo e se recrutar com o outro depois? Pode ser, pode ser. Como é que vai ficar a minha estabilidade? Estou com medo da estabilidade daquela casa. Na verdade eu vou tirar esses caras aqui que estão com pouca vida. Vou colocar. É, aí você já aproveita a reposição ali. Uhum. Deixa o que eu estava fazendo. Acho que eu tinha... Reparado suas construções. Tá, phishings, jets. Eu posso converter para militar, jets ou trade jets. Mas aqui já está, para mim está bom. Na verdade eu estou com menos 17 por turno. O que me dá mais essa ordem pública? Uhum. Atilharia aí. Wealth, Wealth, Roars, Provide Quarson, Public Order, menos 2. Esse aqui. Rapaz do céu. O que não me dá public order é militar jets. Que eu vou ter que colocar isso daqui. Senão vai dar B.O. isso aqui. Ah, vai continuar assim. Pronto. Só por na bandeira a ordem que espalha a ordem. Decreto. Mas aqui eu não tenho como decretar nada. Você vai deixar os Franks para lá, né? Deixa os Franks para lá, cara. Então, eu estava pensando em fazer aqui uma emboscada. Mas eu não acho que eles vão querer vir para cima de mim. E em Flevon? Ali perto do Flevon para T-Lifurdo? Emboscada ou a campanha de fortificação aqui. Eu declaro a guerra e deixo eles virem, tá ligado? Porque aí, teoricamente, eu tenho vontade defensiva. Sim. Mas eles estão fortes pra caramba aí, cara. É que os Franks, eles têm um atributo deles que... Eu lembro se é quando eles estão ganhando na batalha. Vai aumentando os status de batalha dele. É forte pra caralho isso. É porque eles são sincerão, né, velho? Vou voltar com esse cara aqui. Você é mentiroso e os caras não... Os caras não gostam de mentiroso também. Né? Exatamente. Hoje o Zang não está... Não está tancando minhas piadas. O momento todo o meu humor está focado no ódio aos Franks. Cara, você vai ter que canalizar esse ódio inteiro pro... Pro Império Romano, hein? Porque vai estar complicado. Mas se eu não pegar essa província aqui, eu estou fudido no começo. Hum, delícioso. E aí, Lubito? Ô, Lubito, vai participar aí do sorteio que vai rolar no canal, né? Dia 30, velho. Dia 30 vai rolar o sorteio. Vou ser ousado aqui. Vou dar até um save de estratégia aqui. Garantia. Nossa, o que você vai fazer, cara? Tensão. Eu vou atacar os Franks. Eles vão fazer, caralho, esse cara me atacou. Ah, louca. Vou nem te convidar pra eles falar assim, pô, ele não tem aliado. Vou atacar. Você está tentando enganar a inteligência artificial. Exato. Não é tão difícil assim. Não, eu sei que não, mas... Não sei, Lubito. Eu acho que vai, né? Eu sorteio pros inscritos. Vou sortear 50 reais. Na Steam. Acho que tu tem que demorar dois turnos pra recrutar. Essa é boa, Grombo. E estava chovendo aqui agora, né? Você viu? O que acontece quando chove na Inglaterra, vira Inglabarro. Nossa, velho. Aí passamos todos os limites, né? O bom é que quando seca, Grombo, se você conseguir depender no moldar, ele vira Inglacerâmica? Não dá pra ir longe, Nilce, hein? Ou Inglatelha? Inglahilha? É bom. Cara, eu tô muito crítico. Eu tô sem som nesse lobby aqui, nessa tela. Por que que tá sem música? A música é bem de vez em quando, né? 100% a 1. Eu queria uma música épica aqui, sei lá. Mano, tinha feito isso aqui? Ah, tá. Ai, ai, ai. Quem vai ali? Vai você. Ai, meu dinheirinho. Quer dinheiro emprestado? Eu te empresto aqui, eu sou o primo rico. Calma, ainda não. Quando que tu vai abrir um MP gigante com os inscritos de qual jogo, Lubito? Existem vários que a gente pode jogar. A gente pode... A última vez que eu joguei ROE 4, na verdade, não deu muito boa, né? A galera meio que... Chiltou. Que tiltou, teve rebelião, teve gente xingando gente. Não foi legal. Vamos ver se eles vão cair na bait, hein? Tensão. Né, Magmar? Ele trouxe a frota pra me atacar na cidade lá do... Da Anglia. Pelo menos a frota dá pra me livrar, dependendo. Da Anglia? Da Inglaterra. Aham. Vamos lá, hein? Eu não vou lutar em terra mesmo, então. Bora, não dá não. Ó, aqui tem um negócio muito quebrado na defesa de povoado de Atila. Que é esse centro aqui, ó. Nosso povoado dos Barbados normalmente tem isso aqui, ó. Essa área aqui, tá vendo? Sim. Só tem três entradas e uma delas você pode fechar com barricada, assim, ó. Só clicar onde você quer colocar. E você pode colocar um arqueiro aí, qualquer coisa. Ó, eu vou te passar todos os meus arqueiros pra você brincar. Legal que eu tô vendo o teu chat aqui, o Ifrit dando adeus pra mim. É, então. Tá foda. Ei, mas a partir do momento que você fechou aqui, fechou mesmo. Não passa de jeito nenhum. Então, eles podem quebrar a barricada, só que eles não ficam tomando muito flash quanto isso, se você colocar um arqueiro ali. Tipo, eu posso colocar o cara de lança aqui na barricada. Enquanto eles estão quebrados, eles vão ficar tomando lança na cabeça. Aham, entendi. Entendeu? Aí eu vou colocar um lanceiro aqui pra segurar eles. Você não quer tentar segurar o avanço deles mesmo? Não, eu quero pegar eles no gargalo e a gente atira... Ó, você pode colocar os arqueiros aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Eu coloquei o lanceiro. Aham. E aí você vai ter uma vantagem de high ground pra tirar flecha neles. Pode virar todos eles pra praia aí. Mete chumbo. Os caras ficarem aqui... Cara, eu acho que a E-Folha foi a minha melhor piada dessa semana, cara. Boa. A agenda é pior. Cara, foi muito bom a E-Folha. Eu tô até... Como é que tirou esse cadidinho daqui? Você criou o grupo? Eu tenho que dar o... Além de como é que apaga o grupo. Deixa eu ver. Você não cria grupos? Eu não costumo criar isso aqui não, porque... Traga muita movimentação, velho. Que horrível isso, né? Ungroup selection. Ah, tá. Você clica naquela bandeirinha ali embaixo, depois você cria o grupo. Aí vai ter um ungroup selection. Uma opção ali. Ainda posso botar umas defesas aqui, ó. Vou colocar... Esse negócio aqui, ó. Spike. Que eles vão passar ali e vão se ferrar. Colocar spike traps. Olha o que foi com o spike traps, ó. Esses caras vão tomar dano. Aí aqui eu vou colocar... Esse aqui, pra segurar o avanço deles. Nossa, é muito da hora defender, hein. O jogo também. Esse negócio de colocar as defesas é só de acampar. Mas aí com mole os caras colocaram ele pra voar também. Faz sentido, né? Esse sorteio dos 10zão. Que sorteio dos 10zão? Pra quem não curte o carnaval, estou organizando o retiro pra casais. Custa 100 reais solteiro. Custa 500 reais na minha conta que eu retiro. Ah, não, Grombrin. Aí foi... Foi longe demais, né? Tudo tem limite, né, Grombrin. Tudo tem limite. O cara acaba de fazer uma piada super ruim. Normal. Beleza, acho que eu já coloquei tudo que dá pra colocar de defesa aí pra atrapalhar eles. Só esperar eles... Lubito, esse sorteio dos 10zão é o da Twitch, né? Isso daí já foi, cara. Já foi faz tempo. Que tá encerrado ali. Eu só esqueci de tirar, desculpe. Me perdoem isso. Eu convoquei um monstro aí, é isso que você tá querendo dizer? E... E o que você vai fazer com essa... Ah, eles têm bastante gente vindo. É, eles trouxeram outro exército. Ah, mas aqui acho que dá pra tancar ali. É, normalmente a defesa é bem tranquila. Velho, essa ideia de você fazer invasão naval é muito da hora, cara. Poxa, se não tiver invasão naval no jogo que tem sacções, tá tudo errado. Pois é, cara, mas é muito massa essa invasão naval. Qual é o jogo de luta favorito do gaúcho? Mortal Kombat. Viu o que você faz com as pessoas? Eu criei um monstro. É. Nós vamos ferrar o seu coração. Guerreiros, vamos lá. Ai, folha foi legal. Valeu a pena. O cara tá pensando ainda no iPhone. Melhor do norte. Melhor do lutador, espalhe. Melhor do norte. Olha, vai ser difícil de chegar aqui. Melhor do norte. Flaming shot, whistling shot, half shot. É sempre melhor ter o... Ah, não. Flaming ele é útil quando você tá... Ah, tô ganhando essa área aqui. Quero todos os caras correm, você tira a moral deles com fogo. Só que você tira os seus também, né? Esse whistling shot é legal, hein? Pra fazer chuva de flecha. Mas o half shot acho que é o mais utilizado, né? Os deuses assistem por nós. Gratulado. E aí, Gobo, beleza? Deixa eu acelerar até esse povo chegar aqui. Olha lá, olha uma cavalaria aqui. É, como eles não conseguem nascer em barco, né? Já começa em terra. E já vai começar a levar flechada. Tire quando puder. Isso. Tem um projete aí que ele tem bônus contra a cavalaria. É o Heavy, pelo jeito, né? Caralho. Sabe o Frankish Lancers. É um general isso aí. Da vírgula é o nome do cara ali? Aham. Passou levando flechada já. Nossa, ele passou com 60 e já tá com 56. Só deixa ele bem de graça aqui. É, eles vão atacar pelo flanco direito aqui, eu acho, hein? Mano, deixa eu ver os arqueiros lá disparando. É muito da hora esse jogo, velho. Olha os caras tacaram fogo lá atrás, viu? Aham. Aí o fogo vai se espalhando e a gente vai perdendo moral. Porque você também tá pegando fogo. Essa unidade deles aí, se eu não me engano, é até a triboa do Raider. A torre tem sido totalmente destruída. Não. Não sei como é que eles tacaram fogo. Bora planetário pra descontrair, não. Tô jogando um Total War aqui, né, cara. Guerra total. Não tem como eles passarem aqui? Aonde? Não é como é, não sei daí. Nossa, esses arqueiros deles aqui tão só se lascando. Ó, tão tacando fogo aqui, hein? Mate eles, Elwin. Mate todos eles. Eu tô deixando no auto-ataque deles. Tem um botãozinho dos arqueiros de refil ammo. É, eu vi. Você pode usar enquanto eles estão atingindo parada assim, que aí eles vão recuperar daqui a pouco. É bom apertar? Pode deixar apertado aí. Demora pra recaigar. Peguei o Titan sim. O que é que está nos guardando? Esse barquinho é grande, hein? Sai daqui, cara. Os inimigos estão atingindo os seus unixos. Olha lá, os caras estão vindo. Oh, eu achei muito legal esses arqueiros. A animação dos arqueirinhos tá muito da hora, cara. Nem sou viciado em arco, né? Ford King, eu sou caçador? Você tem as ruas. Ford King? Pior que não, velho. No Ford King eu jogo de tudo. Ford King eu gosto de jogar de bardo. De... não é bardo, é que ele... C a classe. Que é o bardo. Que não é bardo. Mas que é bardo. Em busteiro? Isso. Quando eu pego os caras de ladinho, deveria dar flanqueado, né? Take and fire só. Certamente dá. Não, pelo que eu tava lendo ali, não dá não. Ah, não de penalidade... Da penalidade moral de projétil, mas não de... Flanqueado. Olha ele aqui, que massa isso, velho. O general deles é aquele cara do machado ali em cima. É a maioria. Hum, eles cagaram com toda a tua cidade aqui. Ah, de boa. Essa cidade aqui não é importante. Se a gente conseguir ganhar essa aqui, eu já mato dois erros dele. Sim. Mas uma coisa que eu adorei nesse jogo aqui é justamente essa batalha defensiva. Eu adoro batalha defensiva. É da hora que é mais estratégico, né? E tipo... Precisa ter algum tipo de defesa. Sharpstone Bad, você colocou isso? Sim. Caramba, que massa, velho. Pra dificultar a passagem deles. É, tem uns spike traps ali também, que eles andam lento ali. Eu vi ali do ladinho, né? Uhum. Então basicamente obrigando eles a fazer o maior caminho. Sim. Eles arqueerindo, metendo o flash. Eles recuperaram o flash, viu? Aham, eu vi agora. Eu fui ver isso. Aham, eu tenho uma unidade de arqueiro com um skill que aumenta dano de projeto ali embaixo. Não sei se esse aí tem. É legal, deixa eu ativo isso. Porque esse reloading... Oh, eles estão atacando aqui no... Aqui, ó. Aqui, ó. Sim. Eu tô com formação de Pyke ou de Shields B-Roy. Unicamente ajuda. Sim. Eu tenho uma tropa meio que acrãs aqui, só pra falar que tenho. Eu tenho uma tropa meio que acrãs aqui, só pra falar que tenho. Viram os arqueiros nesse cara que atacou aqui nessa formação aqui. Que tão atacando ali? É esse daqui, ó. Uhum. Espíritos prontos para a batalha. Prontos para a batalha? Opa. O sedimento está mas deve ser destruído. C�ículo! Se você olhar também esse jogo tem as animações coranizadas para o Hammer. Eles estão brigando. Eles não batem no ar. Eles realmente aconectam o ataque. Uhum. Eles morrem sem levar dano, né? Sem levar espadado, essas coisas. A gente vai cair o seu coração! A gente vai cair! Nosso general está sob ataca! A gente vai cair! 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 Os atletas inimigos têm ralegido e voltaram à batalha! Meu Deus! A gente vai cair! A gente vai cair! Não vai cair! A gente vai cair! O Senhor! A gente vai cair! 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 Lic Yoshino! �가 o col fin land Vamos ensinar o colJa involved. Lure! Provem Nature! Provem is Provem architecture! E depois coloqueira a Yamaha Você tem uma tropa aqui de Spearmans que vai levar? Você vai recuar com essa tropa aqui? Então não, porque você vai pegar o general deles pela lateral, quando ele vai engajar comigo. E eles estão com uma formação de parede de escudo. Então... Faz essa sua tropa aqui, o de Norte que veio de engajar aqui. Nesse gargalo. Meta-se! Fique-o! 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 Vou movendo! Fique-o! 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 Os meus arqueiros não estão ajudando aqui na direita, tá? Eles estão ajudando contra o general ali. Tá pegando bonito as vezes nas costas. É, sim. As duas estão ali. Eu coloquei flecha pesada. Se levantar ele aqui é meio bosta, mas... Aham. Mas deixa essa tua segunda ali, sabe que são os Spears pra trás ali. Pra ela não levar ela. Ela tá tomando o debuff ali de... De moral. Ah não, ele fugiu, fugiu. Agora vai atribuir esse Nortic Band aí. Tenta matar ele. Pegue seus filhos! Cara, a batalha é defensiva. É massa, hein? Ó, tem um arqueiro teu aqui que tá sem munição, ó. Cadê? Eu tava... É, ele tava repondo. Demora. E o lance acaba mais rápido. Pegue a espalha! Pegue a espalha! Pegue a espalha! A batalha já está pronta. Pegue a espalha! Foda que eles perdem toda a velocidade quando eles estão recarregando. É, mas dá nem mais custeio, né, cara? Ó, o cara vai conseguir escapar ali. Não é possível, véi. Quem? Boa noite, Giovanni, beleza? Ah não, o herói... Ó, onde é que tá o herói deles aqui? O herói. Quando tá essa bandeirinha aí que ele já morreu. Nossa, o cara tomou... Você viu a porrada que ele tá tomando ali? Tá tomando uma coça, cara, meu Deus. Nossa, olha isso. Pega, ladrão. Sai daqui, malandro. Sai daqui. Mas o cara tá aguentando, hein? Sai. Toma. Toma, morreu. Muito bom, velho, muito bom. Tá, deixa eu avançar aqui com essas flechas, essas tropas. Eu tô ficando sem munição. Eu tô ficando sem munição. É, eu tô tentando ir pra... Pra lá com o nosso... Com a minha tropinha ali de fora. Agora que eles não tem mais cavalaria, acho que tá de boa, né? Eu espero que eles se atragam com o maior exército da vinha aqui. Aí eu consigo atacar com o outro lado agora. Tá, fiquei sem munição numa tropa. Esse negócio de repor munição também é mod. Não, não, não existe de jogo. Tá, eu vou fazer isso aqui, ó. Beleza. Eu tô trazendo o cara que tem munição de lança ainda full pra atirar nos arqueiros. É, eu vou tentar pegar os arqueiros de ladinho. Aí sim, essa é minha praia, mas nunca joguei Atila. Somente Medieval 2 Total War. Eu nunca joguei. Ô, Lubito, vai lá, cara. Boa noite pra você. Valeu por aparecer, mano. Amanhã, Lubito, eu vou fazer uma live mais longa. Eu vou fazer a live de 12 horas aqui, que pra mim é bastante coisa, né? E se quiser aparecer, apareça. Eu vou começar amanhã umas 10 horas da manhã, mais ou menos, e vou até as 10 da noite. Magmar, o terror, você está convidado para jogar, né? Obviamente, faz uma fúbia. E nós vamos jogar lá por umas 8 horas da noite, tá? Tem que ser 3, né, velho? Horário de la muerte. Tem que ser o quê? 3 da manhã. Horário de la muerte. 3 da manhã não dá, cara. 3 da manhã eu... 3 da manhã eu estou em posição fetal. Justo. Depois de jogar fazofobia ou de qualquer jeito? De qualquer jeito, obviamente. Compreensível. Cara, os arqueiros não saem daqui por nada no mundo, mas é impossível tirar os arqueiros daqui. É questão de um negócio de repomunição, não? Eles perdem a velocidade. Ah, verdade. Uma lança vagabundo. Até a Lubito. Quando vai sair o Roma, o Roma já saiu. Eu fiz uma live dele na sexta-feira passada do Roma 1 Remastered. Correu a malandrinha ali. Cara, o barulho desses arcos sendo disparados é muito gostosinho de escutar, velho. Acho que não quando você está do outro lado, né? Não, de tudo quanto é canto. O arque é muito bom, cara. Vai, dispara o jogo. Dispara. Nossa, é muito gostosinho de escutar. Não deu certo fazer o que eu queria fazer ali, viu? É, os caras meteram o pé. Meteram o pé. Ganhamos, hein? Ganhamos, é bem melhor defender mesmo. Faz uma das oito às três e trinta e três, não. Será que tem muita gente na comunidade de Roma Total War, você diz? Ô, Giovanni, deu uma hypada agora, né? Por causa do Remastered. Mas não sei se o suficiente pra ter muita gente falando disso no momento, né? Tem que seguir o cara até a linha, né? Pois é, o cara não... Olha como os Barbas são civilizados, faz uma fila indiana aí, ó. Os caras chamam de Barbas ainda. Que absurdo, né, cara? Correndo aqui, né? Uma fila pro mercado aqui, os caras super de boa. Sem tumultuação, ninguém empurrando ninguém. O cara metendo o pé aqui mesmo, meteram o pé aí. Brau, foda-se. Já viu o vídeo do velhinho correndo, falando foda-se? Já. Já, né? Foram eles. Desse Roma, esse daqui é o Atila, né, Giovanni? Fala que é o Roma, ninguém vai saber a diferença. Tô falando desse... Ah, do Roma Remastered. Roma 3, esse aqui. É Roma 3. Ah, cara, eu curto Roma. Mas teve algumas coisinhas no joguinho ali que, né? Então, esse aqui é o que eu falei. É o mesmo período histórico da invasão dos Barbas, da DLC do Romy. E a jogabilidade dele é mais atual, né? Por isso que eu gosto mais. Ah, cara. O que eu vi atrás desse cara aqui tá... Por que, jogo? Você só não desiste. Ai, velho, que horror. Os caras botam a fé que vai virar ainda, calma, velho. Só desiste, jogo. Why won't you die? Ele não quer, cara. Não quer desistir. Tá chegando na linha ali, aquele vermelho ali. Aham, glória a Deus. Você foi morto pela borda da terra plana, rapaz. Aqui ele não passa mais porque ele não tá fugindo, né? Toma, ali. Pronto. Nada a ver, velho. Aí, ó, heroica. Olha, ganhei um monte de conquista aqui, hein? É que você pode construir exército normal de terra, né? Eu construí frotas, que são esses barcos aí que já só parecem o ícone de barco. E aí, em águas, vão lutar muito melhor. Aham. Tu sabe me dizer qual Total War você joga multiplayer e a campanha? Olha, eu acho que, a partir do Medieval, eu acho que já tem o Medieval 2, já tem multiplayer. Esse daqui tem multiplayer que eu tô jogando com o Zanjão, né? Tá aí, ó. Se você quiser ver a visão dele lá, do jogo dele. O Zanjão joga bastante coisa do Total War aí. É... Se você quiser ver ele jogando, ele tá jogando com sacções. Hum... Acho que a Trick Ingles também deve ter. Acho que todos os jogos, a partir de 2014, 2013, mais ou menos, tem. Pô, os caras me atacaram aqui, não foi legal não, hein? É, eu vi eles passaram por cima ali. Eu vou ter que dar auto-resolve, porque não vai dar não. Deixa eu pegar uma ciota. Uhum. Nossa, vou dar auto-resolve aqui, que com certeza eu vou perder. Fala aí, que você gosta do Rome, fala aí. Ah, eu gosto do Rome, aí. Calma aí. Cara, eu gosto... Porra, cara. Desculpa. Cara, o sal do meu jogo bugou fodamente. Acho que agora é eu que fui escolher. Nossa, levei... Ih, mais 18 daqui, hein? É... Nossa, véi. Boa, matei 99 tropas deles. Mano, o meu som bugou, velho. Mudou? Mentira, só jogamos X-Con. Tá, agora eu tenho um dilema moral, né? Eu volto pra tomar o que era deles, que eu tomei e eles retomaram? Bom, esse aí eu acho que é o único exército que eles têm aqui. Eu acho que eu vou lá bater neles, então. Você não queria um desafio? Toma aí, desafio. Cara... Legio Six Victrix. É assim que fala o latim? Não sei. É o nome dele? É o nome do exército. O nome do cara é Sextus Perennis. Não, é Belventius Perennis. Belventius Perennis? É Belventius Perennis. Você não tá olhando da... Belventius? Onde você tá olhando isso? Cara, coloca o mouse em cima dele. Tá ali, ó. Enemy Army Lead by S. Belventius Perennis. Ah, tá. Ok, ok. Eu tava olhando o painelzinho aqui da esquerda. Tá, eu acho que eu vou ter que ir lá dar uma porrada nesse cara aí, né? Vai lá atrás do desafio que você tanto queria. Eu não estou me sentindo desafiado. Será? Nossa, eu tô me sentindo muito desafiado. Então, como você deve imaginar, os romanos, eles saibam em segurar uma linha de frente. Então, se você bater qualquer infantil da sua de frente, você apanha. Só que se você cercar... Cara, eu tô me sentindo muito desafiado. Eu tenho dinheiro. Eu vou dar encircle. E vou contratar mercenário. Justo. Espero que volte meu som quando eu for entrar na batalha de novo, porque aqui me louco. Mercenários. O que que eu vou usar contra esses demônios? Se tiver algo que dá armor piercing, vai te ajudar bastante. Hum, calma aí. Mercenário Celtic. Oh, né, eu tenho catapulta pra contratar, hein? Putz, isso é mega caro. 1235. Mas o que que uma catapulta faz uma linha defensiva dos romanos? Esmaga. Deve fazer um estrago, hein? Se acertar, porque ela não é muito precisa com o level baixo, não. Sem a experiência, lá. Com o Kraten. Tá. Skimishers não, Bandos não. É, deu um pouco de ruim aqui, hein? Nossa, eu vou gastar dois mil dinheiros. Deve, por isso que eu não quis pegar emprestado. Eu sabia que você ia ter que botar. Concretei uns meninos pra me ajudar aqui na batalha. É, senhor... Nossa, esse cara é muito cheatado. Senhor cheatado, balvente os perines. Você sucumbirá. Como é que salva esse negócio aqui rapidinho? Um botãozinho na parte de cima do seu exército. Um botãozinho... Quick Save. Vamos lutar! Mano, deixa eu hostear de novo a partir daqui. Por quê? Porque eu acho que o meu som... Ah, vamos ver se volta na batalha, vai. Bugou o som, não foi um alt-tab louco que você deu aí? Não. Os lanceiros na lateral, ele dá muito dano. Tem que abusar disso o máximo possível. Sim. Ainda mais por conta da elevação aqui, ó. Aqui tem uma leve decidir, então aqui eu acho que é pior. Faz o seguinte. Coloca uma infantaria nesse esquema assim, ó. Na diagonal assim. E aqui nessa região você enche de cara que atira a lança. Do ladinho deles. Tá. Eu vou mandar esses caras aqui. Vou colocar a catapulta aqui de frente, cara. Velho, essa catapulta, sério. Eu vou te dar dois arqueiros. Esses lanceiros vão ficar aqui. Eu vou mandar eles pra cá. Essas unidades daqui, elas vão correr e vão ficar ali. Essas unidades aqui são unidades mais fraquinhas. O meu cavaleiro, o meu warlord, vai ficar meio paradinho atrás. E os arqueiros vão ficar... Você acha ele só não suficiente pra dar aquela aura azul que ele dá quando você coloca o maus em cima? Sim. Que ele dá uma aura bônus aí. Tá. É, eu vou começar. Tá. Eu já vou aqui, colocando o dead como eu falei. Fechando eles ali. A gente só tem que manter essa formação. Ah, nem a pau que eles passam por aqui, ó. Eles passam pro ladinho aqui, ó. Aí fomos os... Tomamos a bait da bait agora. Bom, ele também é um gargalo, dá pra fazer. Só que tem que fechar ali rápido. Tô indo pra lá. Rear, presta catapulta rapidinho. Nossa, olha aqui. Eles vão desembarcar aqui também. Mas tem quase nada disso aí. Atenção, hein, Rear. Atenção, Rear, do barco ali, hein. Do barco. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Oh, D-boy! Acertou ainda, cara. Caramba. Primeiro que não é suficiente, mas você tá com o Teaser. Pô, não deu boa fazer essa estratégia aqui não, hein. Eles pegaram o counter e a estratégia. Vamos outsmarted. É bom que essa cavalaria morra aí, que a minha fica livre. Então, por favor, mata essa cavalaria. Então, por favor, mata essa cavalaria. Então, por favor, mata essa cavalaria. Aquele que tá com o Teaser. Que tá com o Teaser. Bom, vamos lá. Próximo, de repente. O soco, se eu vou nos enxergar. Acertou! Boa! É um general, mas... Cara, tem um... Alguém, mano! Os meninos foram esclarecer as suas armas e estão��ando! Vou mandar meu general pra cima Não tem problema não, cara Não tem como, velho Minhas tropas já estão tudo morrendo ali Ok, tá na hora de Tirar esse cara aqui Vamos ver se dá Era tipo aqui Cara de uma ali, a gente passa muito Assim foi igual Opa, mas eu tô pegando o que eu sou Ó, tem um arqueiro teu aqui, ó Tá parado Nossa, o cara lá atrás pegou a catapulta É, eu vi Não tem o que fazer, cara Isso é tão triste, Alexa Tô tentando acertar eles com os arcos Tá, vou tirar o meu general ali Que ele tá tomando ali A gente Fio Missile está prontando A gente A luta da batalha se torna em nosso favor Ó, tá vindo um horror aqui, ó Eu tô vendo As unidades que estão aqui no meio Pra cercar eles Eu tô levando Até chegar Ah, você não vai usar a catapulta Tô, tô Eu tô correndo Só pra ela tentar sobreviver Enquanto os bichos Vai perseguindo Os arqueiros não matam ele Mas nem a pau, velho Os caras, mestre do parkour ali Tá foda Vai pra cima Cavalaria Inferno Vou pegar esse horror por trás Que vai aproveitar Se dá bom Ah, cara Eu vou Eu abandonei ali O teu A catapulta Abandonei os caras da catapulta Deixa ela correndo aí Em um círculo Sei lá Tomar no rabo Causar que Elas não dão dano Nenhum Cadê o Togão Mele mode Togão mount Tem o melee mode Que melee mode Vai pra cima Filha da puta Não anda nem por uma carninha Essa cavalaria Aí Ele vai correr Os meninos pedem o campo de batalha Isso é um desespero Despeito A gente vai correr Cadê o general deles Tá aqui Estrelinha ali Nossa Mandar os arqueiros neles Eu tirei o meu general De perto do general deles Tá Tenta dar a volta Que eu cavalei Pra pegar esse cara aqui Trás Tá sozinho Larga a catapulta Esses caras não morrem Os mesmos seis Não tem o que fazer Não tem o que fazer Nós vamos Piercer Esses caras Fico Fire No Estão Estão Peguei o arqueirinho Dez aqui Boa Boa Peguei o arqueirinho Boa Peguei o arqueirinho Boa Tem aqui Que isso aqui É mercenário Celta Boa Usa heavy shot A gente está morta e eu estou fugindo! Nosso objetivo é verdade! Vá! A gente está morta e eu estou fugindo! Nosso objetivo é verdade! Vá! 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 A batalha está pronta e o inimigo é o direito! A batalha está pronta e os inimigos! Os inimigos estão prontos e o inimigo está tudo certo! A batalha está pronta e o inimigo está pronta! A batalha está pronta! A batalha está pronta e eu estou fugindo! Vá! A batalha está pronta e eu estou fugindo! Podia ser que dê bom! Tira o janeiro de perto! Sim! Mas tipo, pode muito quase ser! Tem uma cavalaria! Tinha a cavalaria ainda, né? Se a verdade é que ela ta batendo aqui, ela não mata não Tentando pegar esses caras de machada ainda direito Uhum Ainda não é? Dependendo do que acontecer aqui, da até pra deixar a batalha ficar desse jeito Olha lá, os caras aqui, olha Tu ainda pega, é... Estou tirando isso mais uma contra, mas não morre não, velho Ainda não morrem! Vamos lá! Os homens estão atingindo! Corriores! Os homens estão atingindo! Vem pra cá... Tá, eu acho que vou tentar atacar esse Conor Sectus Pelinis ao invés do... Ao invés do general, hein? O que que você acha? Pô, faz o seguinte então, pega esses teus arqueiros, eles estão sem munição Vamos ver se ele dá algum dano necessário O joqueiro tá no escorror Vem para o final, Igor Tá, eu tenho que tentar matar essa outra tropa deles aqui, ó Antes de qualquer coisa Eles tem 38 ainda, velho O jogadores perdeu bastante lá, mas... Tá dando pra segurar por enquanto Tá, usa pra recuperar a flecha aí nos teus arqueiros Usei Boa, só eles estão correndo Tá, vou separar um pouco aqui os... os... os arqueiros e vamos... Vai dar um friendly fire ali, mas... Eu vou voltar a cavalaria pra flanquear de novo Não, 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 não tira as duas, tira uma só então Tá morrendo, tá morrendo muitos Ah, tá Vou tirar o meu general então de perto Vou tirar o meu general então de perto Volta as flechas neles ali Uhum Ah, até correu uma cavalaria Nossa, tem 60 e tantos ainda, velho Vou matar uns 20 aí Vai pegar a munição com os caras de lança lá atrás, mas vai demorar um pouquinho E os arqueiros, falta um minuto Pegar a munição com os caras de lança E os arqueiros, falta um minuto Pegar a munição com os caras de lança Se ela vai fugindo com o general aí, uma hora cai, velho Só isso agora Eles estão com 63 ainda, velho Eles estão com 63 ainda, velho Pô, sabe o que que dá pra fazer? Você quando for atacar ele, taca fogo Será que ele foge? Dá pra tentar Faz um atacar fogo e outro Você pode atacar a heavy Do seu aí que tá atacando agora? Aí eu faço o mesmo Tá, já fiz já 30 segundos pra pegar a munição Tá, eu preciso enrolar eles Não, 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 não Não, eu tô enrolando só Tá Porque eles estão vindo tarada em cima Tá, você vai ter que sacrificar aí Mais uma cavalaria, hein Só deixando aquele mal dos carambus Que alguns deles eu consegui atirar Mas é que ele vai pegar meu herói Pera aí então Caiu a ceninha do Império Romano Tá, não, 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 não Volta, volta, volta Volta, 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 volta É, peguei por seus arqueiros Boa, boa, boa Ó, uma cavalaria foi, hein Uh, quase Pois é Cara, esse bicho não morre Deixa ver como é que tá esse maluco Aqui Não morre, cara Por que você vai piscar o negocinho dele, eu mando a cavalaria pra tentar fazer correio. É, eu só não vou mandar o general pra ele não morrer, né? O faction leader, no caso. É fogo, é flecha... Famoso testão, né, minha formação? Testão. Caramba, cara! Eu tô pensando em começar a atacar só de fogo, hein? É que eu acumulo de moral. Tá, vou ter que dar refil de munição, hein? Beleza. Vou correr com esses caras. Colocar eles pra trás aqui. Usa teu lanceiro ali pra dar uma... Eles até jogaram já. O bagulho é louco. Caramba, velho. Por isso que... Ih, eles vão bem no meu... E aí, Volv, beleza? Volv, olha isso. Olha essa tropa romana do demônio aqui, ó. Sozinha, contra duzentos, levando flechada de fogo. Nossa arqueira é bem bosta, tá aí, né? Se ele é very poor missile bot aí. Ataque de desertor? Very poor armor. Very poor armor pierce. O cara é puro em tudo. Escudo? Eles não têm escudo. Eles têm o demônio no corpo, é isso que eles têm. A proteção do próprio Senhor Jesus Cristo. Uhum. Tá ali, tancando tudo as flechas pra eles. Tipo, vai. Os caras tão exaustos. Tão cansados. 43 não morre, cara. Eles não querem morrer. Ó, os arqueiros teus precisam começar a correr, hein? Tem motos que eu não vou. Historicamente, eles conseguem correr. Ih, rapaz. Usei pra recuperar a flecha aqui. Bem na hora que eles estavam vindo, obviamente, né? Peraí. Aumento suicida, então. A lateral. 41 ainda. Pior que eles vão demorar um minuto e meio ainda, velho. 39. 39. 39 ainda. O cara dá uma investida no maluco, tá com 39. Volta da investida, tá com 40? Como assim, cara? Cavaleiro já, Ergo. Boa. Isso aqui, 20 segundos, tá com flecha. 28, 28. Tá morrendo, tá morrendo. 27, 27. Aí, aí. Ó, ficou, ficou, ficou. Vai, vai, vai dele. Vai, vai, vai. Vixe, eu tenho três cavalos, mas... Cara, eu confio nesses cavalos. Leroy Jacken. Oh my god. Caiu toda a sua flecha. Nossa senhora, cara. Meu Jesus. Todos os cavalos morreram, Erick. Não sei se é culpado disso. Cara, não tem problema, era mercenário. O mercenário tá aí pra isso mesmo. Ai, cara. Aí, é um milagre. Nossa. É um milagre. Vitória. Essa vitória foi, foi a vitória mais... Vitória dos mortos que deixei de repomunição. Essa vitória foi a vitória com mais... Ausência de honra, desonrada, que eu já vi. Aonde, velho? Ganhou é... Vitória é vitória. Pô, eu acho que vou atrás desse demônio aqui. Você quer matar até o último dele, velho. Quero. Se eu pudesse, eu mataria a geração dele, velho. Os filhos dele. A dependência do que ele é filho, talvez ele morra na mesma geração. Mas não manda o general atrás não, senão você vai tomar flecha aí, velho. Cara, eu confio no meu... Puta, pior que eu não confio no meu general, não. Tem 13, tem 12. Esse aqui é o malandeguinho deles. Tem 9. Quem tem cara de general aí deles, o que você acha? Desses cidadãos aí. Deixa eu ver. Exatamente, ó. A Meg não dobrava aqui, ó. Eles vão ar e perder. Quem vence conta como foi. Ô, louco. Não vai dar pra pegar eles, porque eles fogem muito, pelo jeito. Tem 5, eles tinham 4. Como assim? Surgiu um das cinzas aqui? Fênix? Velho, o general deles não morreu? Deve ter morrido, já. Tá, já não dá mais, eu acho. Tanto eu tinha caminhando aí, ó. Cansado. Olha lá, fora a vitória. Tanto eu tinha caminhando. Tanto eu tinha caminhando. Tanto eu tinha caminhando. Tanto eu tinha caminhando. Tanto eu tinha caminhando.